Então tem que ter esse entendimento. Então a galera tá tentando romantizar a obesidade. Então quer dizer que despatologizar a obesidade, ver o cúmulo que tá chegando. Mas é mais dicotômico ainda, porque é o tempo que querem despatologizar, ou seja, não é mais uma doença, quer que o sistema público de saúde atenda, como se fosse uma doença, não faz sentido. Quer que você, dono de empresas aéreas, faça um banco maior. Não, o banco é meu, não quero lhe atender, se não é uma doença. Agora, se for doença, eu tenho que dar acessibilidade. É isso que tem que ser entendido. Ou é um ou outro. Claro, não dá pra ser os dois. Por quê? Obesidade não é um estilo de vida, apesar de ser atingida com um estilo de vida. Sacou a parada? Isso aqui. Essa é a diferença. Por quê? Obesidade, assim como depressão, as duas doenças têm uma carga genética. Só que, se você nasce com o gene da depressão, mas não vive num ambiente que induz a depressão, sua probabilidade de desenvolver depressão diminui. Se você nasce sem o gene, mas vive num ambiente que induz a depressão, sua probabilidade de ser depressivo aumenta mais do que o cara que tem um gene, mas vive num ambiente não depressivo. Mesma coisa com a obesidade. Nasci sem o gene da obesidade, mas vivo num ambiente obesogênico. O que induz a obesidade? Minha probabilidade de ser obeso aumenta. O que o ambiente obesogênico? É aquela casa com alimentos ultra processados, alimentos hiperpaletáveis, todo dia tem biscoito de chocolate, danoninho, Coca-Cola. A base alimentar é essa. Ferrou. Ferrou. Ah, quer dizer que nunca pode comer? Pode. Só diminui o acesso. Não tenha isso em casa. Isso é uma coisa esporádica. Se puder não comer, top. Só que isso é utópico. É irreal. Né? Não faz sentido você chegar pra uma pessoa que tem uma base alimentar completamente desestruturada e dizer, pare de comer o que você mais gosta. E agora só vai comer coisas saudáveis. A pessoa vai passar mal demais. Não, o cara não vai fazer, brother. O cara não vai fazer. E ele vai começar a arrumar álibis. Ele vai trocar de nutricionista, vai botar a culpa em tu. Vai trocar de personal trainer, que a culpa é tua. Porque tu não soube fazer as coisas. E isso vai ser pra sempre assim. Por quê? A culpa nunca vai ser dele. Ele não quer admitir isso, apesar dele saber já disso. Então ele passa por três processos. Ou ele bobifica o processo. No filme aparece isso. Ele rindo do problema dele. Ele vai levantar uma hora, não consegue, cai assim. Tô mais pesado, eu acho. Ele ri da situação. Quando eu bobifico o processo, isso é um problema extremamente alto. Por quê? Minha tolerância sobre a situação problemática aumenta. Quando minha tolerância aumenta, minha capacidade de sair dessa situação diminui, pô. Porque tá engraçadinho. Quer ver um meme que a galera posta muito na internet? Hoje em dia eu nem vi mais. Mas era quando eu postava pegando um monte de boleto. Qual eu vou pagar esse mês? Qual é a graça de não conseguir pagar todas as contas? Isso não é engraçado, irmão. A glamorização de tá fudido, velho. Exatamente. A glamorização. Exatamente. Eu fico puto também com essa coisa. Nossa, fizeram um review de um restaurante. Nossa, só vou conseguir aí na próxima encarnação. Ha, ha, ha. Não é engraçado. Não é engraçado rir disso. Depois você vem pra vitimização. Mas tem várias glamorificações que me irritam. Tem uma que me irrita. De café, velho. Ah, o limite do ser humano é 300 cafés. Então eu vou tomar 299. Eu fico puto com essa porra. Cara, para de glamorizar a porra do consumo de cafeína, velho. Eu fico puto com essa porra, velho. Pode crer. E daí, ah, hoje é o oitavo café que eu tô... Foda-se, velho. Não é saudável, velho. Ninguém quer saber, velho. E a bebida é a mesma coisa, cara. Exatamente. Levo foto de... Tu vai ver foto de corona na praia o resto da vida. Porque é glamorificado. Porque custa caro. Porque passa um estilo de vida que tua foto é um merda, irmão. Tu tá se intoxicando, velho. Tomar no cu, velho. Eu não aguento mais essa porra, velho. É bem isso aí, velho. Só que a tendência é que a galera medíocre goste disso. Sim. Os medíocres gostam disso. Então, assim, se tu tá buscando emagrecer, mas tu não tem um amigo que tá querendo emagrecer, dificulta pra caralho o teu processo, irmão.